Música Jesus sempre olhou a sua volta com a visão de seu Pai. Com a visão celestial. E, portanto, os valores de Cristo são muito bem definidos em seu ministério. Na série Valores de Cristo, The Codeword nos mostra que também devemos ter os mesmos valores em nossa existência. Com vocês agora, Pastor Edson Bruno. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse é o início do capítulo 13 do Evangelho de João, segundo a tradução Nova Versão Internacional. Foi assim que Jesus iniciou seu discurso mais longo, o da Última Ceia. João nos dá alguns detalhes do cenário da Última Ceia. Ele tinha consciência de que havia chegado o tempo dele deixar este mundo, e, é claro, os seus apóstolos, e então voltar para o Pai. Também temos um belo comentário sobre o tipo de relacionamento que Jesus teve com os apóstolos. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estamos estudando os valores de Cristo, o sistema de valores dele. Estamos seguindo Jesus pelos Evangelhos e observando como ele estabeleceu seus valores. E então, cada vez que Jesus identificar um valor, faremos a nós mesmos a seguinte pergunta. Nós confessamos os valores de Jesus Cristo e, em essencial, este que ele acabou de identificar? Já vimos a importância do valor que ele deu sobre si mesmo, o valor que ele nos deu, o valor que ele deu às pessoas, para todo tipo de gente que chamou de pobres e espírito perdidos, quebrantados e feridos. Em cada um dos casos em que Jesus deu valor para alguém, compreendemos que é importante a gente fazer a pergunta, será que nós damos a essas pessoas o mesmo valor que Jesus também deu a elas? Agora vamos começar a ver o valor que Jesus deu ao amor e a observar que, quando ele encontrava ou conversava com alguém, ou quando começou a se relacionar com os apóstolos, o amor estava sempre presente. Ele demonstrava amor por eles e eles sabiam da existência desse amor. Depois de ter passado três anos com ele, creio que todos os apóstolos se sentiam como João. João descreveu a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. Sabe, eu creio que todos se sentiam assim. Tenho certeza que Pedro sabia que Jesus o amava. Tenho certeza que Mateus também sabia. E olha, tenho certeza que Felipe e Bartolomeu também sabiam. Todos eles sabiam. Jesus estava quase no final dos três anos com aqueles a quem ele tinha chamado para se tornarem discípulos e depois para serem apóstolos. Resumindo, os três anos que ele teve com eles, João diz que Jesus mostrou todo o seu amor. Mas como é que Jesus mostrou todo o seu amor? Se você estiver familiarizado com o capítulo 13, sabe que ele lavou os pés dos apóstolos. Segundo os teólogos, vemos nos evangelhos que no final do retiro da última ceia, Jesus gastou suas últimas quatro horas com eles, antes de ser levado para o julgamento clandestino e depois para a cruz. Ele o chamou e mostrou todo o seu amor para eles, lavando-lhes os pés. Isso porque no caminho para aquela ceia, eles estavam discutindo quem seria o maior no reino. Jesus pensava sobre isso. Por isso, talvez em resposta àquela questão, ou talvez para expressar o seu amor, ele lavou os pés deles. Quando Jesus acabou de lavar-lhes os pés, ele perguntou, Ei, vocês entendem o que lhes fiz? Creio que a resposta estava na maneira como começou o capítulo 13. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele os amou e demonstrou amor por eles. Depois de ter lavado os pés dos discípulos e ter dado início ao retiro por ocasião da última ceia, Jesus fez o seu discurso mais longo e disse algo que chocou a todos. Ele anunciou que iria deixá-los e lhes deu um novo mandamento. No evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, Jesus diz, Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Aqui mais uma vez temos mais uma evidência do amor de Jesus por eles. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. E novamente em João, capítulo 15, versículo 9, Jesus disse, Mais uma evidência, uma evidência de que Jesus os amava. Mas aqui, por ocasião da última ceia, Jesus jogou uma bomba para eles. Ele disse mais ou menos o seguinte, Vocês estão aqui comigo porque eu os amo e vocês precisam saber qual é a melhor maneira de retribuir a este amor. Olhe para a pessoa sentada do outro lado da mesa. Olhe para o homem que está à sua frente. Eu quero que você o ame como eu amo vocês. Jesus os tinha amado com um tipo de amor especial. A Bíblia usa a palavra ágape para descrever este amor. É um tipo de amor incondicional. No primeiro capítulo de sua carta aos Coríntios, Paulo faz uma descrição muito bonita deste amor. Foi com este amor que Jesus os tinha amado. E agora ele estava dando um mandamento novo. Quero que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês. Tenho a impressão que aqueles homens estavam naquela sala porque Jesus os amou. E eles estavam tentando retribuir aquele amor da melhor maneira possível. Ao mesmo tempo, acho que nunca tinha passado pela cabeça deles amá-los aos outros como Jesus os amava. Creio que eles tinham um compromisso com Jesus, cada um deles. Mas não creio que já tivesse passado pela cabeça deles firmar um compromisso com os outros. Poderíamos dizer que eles firmaram uma aliança, uma aliança com Jesus. Eles tinham ouvido Jesus dizer alguma coisa como Siga-me e eu farei de vocês. Bom, seguir é a sua parte. Fazer é a minha. Eles estavam seguindo a Jesus e Jesus estava fazendo deles o que ele queria que eles fossem. Eles tinham uma aliança com Jesus. Eles tinham um compromisso com ele, mas acho que nunca tinha passado pela cabeça deles. Firmar uma aliança uns com os outros. Assumir um compromisso de amar uns aos outros. Quando Jesus lhes deu esse novo mandamento, ele estava indo além do que simplesmente identificar o valor que dava ao amor. Quando percebemos como o amor era importante para Jesus e quando vemos como ele dava valor ao amor, como amava João, como amou Marta, Maria, Lázaro, nos deparamos com o desafio lançado por esse estudo. Nós confessamos o valor que Jesus deu ao amor? Será que valorizamos o amor no relacionamento com outras pessoas da mesma forma que Jesus valorizou? Será que amamos aqueles que passam pela nossa vida? Esse é o grande desafio com o qual nos deparamos ao estudar o valor que Jesus dava ao amor. Vemos que esse era o desafio que Jesus estava lançando para os apóstolos naquela noite. Ele queria que eles dessem o mesmo valor ao amor que ele dava. Jesus os tinha amado de maneira especial e muito bela durante três anos. Agora ele estava dizendo, eu gostaria de ver vocês confessando este valor que dou ao amor. A dinâmica que vocês observaram com todas as pessoas com quem me relacionei, todos os diálogos que tive e que vocês presenciaram durante esses três anos. Sabe, tudo foi motivado pelo amor. Assim como o Pai me amou, eu também amei. Amei vocês. Quero que vocês confessem este valor que eu e o Pai damos ao amor. Já dissemos que se Jesus era Deus em carne, nós cremos que ele era. Então tudo que é verdade a respeito de Deus, também é a respeito de Jesus. Se Deus é amor, então Jesus também era. Eu creio que ele era. Ele era amor em carne humana. Ele era amor revestido de pele. E agora ele estava desafiando os apóstolos na última ceia para que confessassem este valor. Quero que você seja amor na carne. Quero que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês e como o Pai me amou. Mais tarde, durante a última ceia, Jesus acrescentou. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Sabe, dentro deste contexto, depois que os apóstolos confessaram o valor que ele dava ao amor, Jesus deu um mandamento novo. Este novo mandamento desafiou os discípulos a assumirem um novo compromisso. Todos eles tinham um compromisso com Jesus, mas eu acho que Jesus os estava desafiando a assumir um compromisso uns com os outros. Eles entraram numa nova aliança com ele, mas este novo mandamento os desafiou a entrar numa nova aliança uns com os outros. Uma aliança de amor e um compromisso de amor. Este era o desafio de Jesus por ocasião da última ceia. Poderíamos dizer que este novo mandamento, que envolveu um novo compromisso e uma nova aliança, criou uma nova comunidade chamada Igreja. Observamos agora a Igreja no seu início, na sua origem e na sua essência pura. A Igreja de Jesus Cristo deveria ser uma colônia do céu e do amor aqui na Terra. A característica marcante da Igreja primitiva era o amor entre os cristãos. Nos dias das grandes perseguições contra a Igreja há séculos atrás, em Roma, as pessoas saíam dos seus assentos no Coliseu para morrerem com aqueles cristãos, porque eles nunca tinham visto pessoas se amarem. Todo mundo quer participar de uma comunidade de amor. Portanto, quando Jesus desafiou os apóstolos a confessarem o valor que ele dava ao amor, esse novo mandamento e esta nova aliança deram origem a uma nova comunidade, a Igreja de Jesus Cristo. Novamente, eu os desafio a confessar os valores de Jesus Cristo. À medida que identificamos os valores de Jesus Cristo, sabe, à medida que identificamos esses valores, será que você vai se dispor a confessá-los? Você confessa os mesmos valores que Jesus? Por isso é tão importante observar o valor que ele dava ao amor. Olhe ao seu redor. Comece pela sua própria casa, pelo seu cônjuge, filhos e pais. Ame a todos que passarem pelo seu caminho. Sejam o que quer que sejam, mas principalmente na sua Igreja. Ame. Deveríamos ser acusados de amar uns aos outros. Deveria haver evidência suficiente para nos condenar de que amamos uns aos outros. A Igreja deveria ser uma comunidade de amor. E será uma comunidade de amor se o povo que a compõe observar o valor. É observar o valor que Jesus deu ao amor enquanto ele esteve aqui. Além disso, se confessar o mesmo valor sobre amar uns aos outros, ah, então vamos realmente ter oportunidade de saber e viver o amor. Jesus disse, um novo mandamento lhes dou. Amem-se. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros, como eu os amei. Você percebe a importância de estudarmos e confessarmos o mesmo sistema de valores de Jesus? É, então eu quero lhe fazer um convite. Se programe para estar conosco na próxima oportunidade. Vamos continuar estudando os valores de Jesus Cristo. Até lá. Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra Caixa Postal 2011 CEP 89201 Traço 970 Joinville, Santa Catarina Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. E aí A63